Se você foi até a farmácia hoje, provavelmente percebeu que os remédios estão mais caros. O teto do reajuste de 4,5% vale para todos os tipos de medicações. Acompanhe. Tínua, embora seja um medicamento, até em conta, os 4,5% a mais no valor vai fazer diferença. Creio que para muitas pessoas que fazem uso contínuo de medicamento meio caro vai impactar um pouco. 4,5% já abala um pouquinho o orçamento das pessoas. A dona Fátima também defende o uso de genéricos para driblar o aumento. Todo aumento traz um impacto para a gente, que já ganha o dinheirinho mesmo apertado, mas a gente aguenta. Eu gosto muito de comprar medicamento genérico, inclusive o meu é genérico, eu uso o genérico, não uso o original, sei como é que chama. Bom, enfim, eu uso o genérico e sempre procuro comprar esses remédios, porque são realmente mais em conta e facilita para a gente. O reajuste nos preços dos remédios acontece todos os anos. Apesar de parecer muito, a correção deste ano é ainda menor do que nos períodos anteriores. Em 2023 subiu 5,6%, em 2022 10,89%, em 2021 10,08%, conforme a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Todos os anos existe um percentual de reajuste para todos os laboratórios. Quem denomina isso é o governo federal e quem avalia esse aumento são dois órgãos, chamado de Abrafarma, que é uma associação de farmácias, e a CEMED, que é um órgão que junto com a Abrafarma analisa todo esse percentual de aumento. O que eles levam em consideração? Aumento de mercadoria em geral, ICMS, dólar, imposto, matéria-prima. Então, avaliando tudo isso, eles chegam a um percentual de aumento anual do medicamento, que acontece dia 1º de abril. Além do aumento anual, o preço subiu também por conta dos impostos. Em 2024, 11 estados tiveram reajuste no ICMS, que incide diretamente no preço dos medicamentos. Mas, no Piauí, a nova alíquota de 21% já está valendo desde o ano passado. O Piauí aumentou o ano passado, de 18 para 21. E esse ano o Piauí está de fora. Então, o Piauí está de parabéns. Além de termos um dos menores aumentos desde 2019, ainda não temos o reajuste do ICMS. A dica, conforme o presidente, é fazer igual o seu higiene e a dona Fátima, pesquisar e aproveitar as promoções. O conselho que eu dou todos os anos é prestar atenção nas promoções das farmácias, principalmente para aquele consumidor que tem uso contínuo de medicamentos, tem que comprar todo mês, que é o remédio para pressão, diabetes. Os laboratórios fazem promoções que chegam até 10%, 15%, 20%. Então, se o aumento é 4,5%, você tem um desconto de 15%, você está economizando. Outra coisa muito importante é você aderir para o medicamento genérico, porque tem muita gente que tem preconceito com isso. O medicamento genérico hoje, ele tem o mesmo teste de bioequivalência e biodisponibilidade do medicamento de referência. Então, o medicamento de qualidade. E você chega a ter uma diferença de preço de até 30%, 40%, 60% de diferença. Então, ao invés de você comprar mais caro, você vai comprar mais barato. Aquele preconceito com o genérico, achando que não é a mesma coisa, não tem a mesma formulação, mas na realidade tem e acaba tendo uma diferença muito grande no valor na maioria das vezes.